Música Fala galera, Sledge Bomber aqui E hoje eu estou trazendo mais um episódio na série Metagame do mês Finalmente continuando com a tira Partners in Crime Que é uma tira simplesmente incrível Caso você tenha caído de paraquedas Não saiba o que está acontecendo Você sabe que você está na série Metagame do mês Que é onde eu jogo os metagames especiais Do showdown que só duram um mês Afinal o nome é metagame do mês E a tira Partners in Crime é uma tira bem legal E qual que é a ideia dela? Basicamente, todos os metagames baseados em doubles Doubles, overused E os dois parceiros compartilham da mesma ability e dos golpes Ou seja, se eu tiver um Hitran e uma Cresselia do lado A Cresselia vai ter Levitate e Flashfire O Hitran também vai ter Levitate e Flashfire E eu também vou poder usar a Magma Storm com a Cresselia E, sei lá, Moonlight com o Hitran Então, basicamente, essa é a ideia do meta Eu decidi fazer um... Mano, essa estratégia é foda É uma das estratégias mais fodas que eu já vi, cara Que é baseada num mon que você não se vê, cara Que é o que? O gatinho A gatinha, no caso Que é o Meowstic Então, bora lá mostrar o time para vocês Começando pelo nosso Meowstic Broken A nossa Tama Referência ao Jojo também Visto que o gato que se transforma no Stray Cat É preto, mas foda-se Eu vou colocar o nome de Tama Tama era o nome do gato que se transforma no Stray Cat Mas então, vamos lá, vamos lá Vamos explicar a estratégia Nós temos aqui Mega... O core principal disso aqui Que os dois vão estar sempre juntos É Mega Manétric e Tama Por quê? A Drenaline Orb O que que ela faz? Ela aumenta a Speed em um estágio Se for afetado por Intimidate Competitivo Competitive, no caso Aumenta o Special Attack em dois Se o status for diminuído E qual que é a ideia? Basicamente, eu tenho o Skill Swap aqui, né Como dito, eu compartilho os golpes O Mega Manétric dá a Skill Swap Passo o Intimidate para o oponente Eu pego a Drenaline Orb Ativo o Competitive E como é Double Intimidate Eu fico no mínimo mais 4 E com todos esses boosts Eu tenho um Stab 120 de Power Mais um E com um Special Attack altíssimo É basicamente Sweep Ainda mais que o Manectric também pega Pois compartilha do Competitive Então é uma estratégia muito legal, né A Nem Power Fighting pega Dark Types Shadow Ball Caso você não tenha entendido Eu vou mostrar um pequeno replay aqui, né Com exceção de que tem uma Feromosa Eu troquei Basicamente a ideia é bem simples Nossa, tá lento Basicamente a ideia é simples Eu Mega Evoluo com o Manectric Eu dou Skill Swap, né Como a habilidade primária do Mega Manectric é Intimidate Eu passo ela, né Como dito, eu passei ela para os ápidos Ele ativou o meu Competitive Ativou minha Adrenaline Orb O Manectric também vai ativar Pois é, como eu passei o Intimidate para os ápidos O Mega Sabolai também pegou Então basicamente GG Basicamente GG Olha no time dele, olha o que resiste Ainda mais que eu posso dar um T-Bolt Então basicamente a ideia é essa, cara É foda É um metagame bem foda mesmo Basicamente essa é a ideia, né O resto do time é só para lidar com isso, né Caso não tenha estado certo Ou para preparar o terreno Tanto que nós temos um corpo muito overpower Que é Psychon Z Tapulele Que vai invocar o terreno E eu vou poder usar Z Psycho Boost Do Deox Attack Mano, imagina Deox Attack Max Special Attack Dando Psycho Boost No Psycho Terrain, cara Até mesmo a Tapulele com Psycho Boost Cara, isso aqui vai bater tanto, cara Mas vai bater tanto Ainda mais que o Albert tem um bom Calma aí Tem um bom ataque Então eu posso usar ele muito bem físico Com Super Power, né Esse Bint aqui só para Coverage mesmo Não que eu vou usar muito, tá ligado Então basicamente esse é um Core muito Mas muito overpower mesmo E aí Falcon 7 tem o Wind Baselice com Slade Bomb Eu coloquei no lugar de Slade Wave Pois Slade Wave acertou o Parceiro E eu não quero que acerte o Parceiro Já tem o Hit Wave para isso E por último Life Orb Serpator Para ativar o Psycho Boost, né Aumentar o Special Attack E o Draco Meteor também Aumentar o Special Attack Então eu tenho que tomar cuidado Para eu não matar Porque se eu ativar o Beast Boost com Contrary Eu perco o Speed Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso Basicamente o time é esse, né Esse Core Basicamente o time é bater, 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 bater Se eu já fiz um time bater, bater, bater Esse aqui está de parabéns Porque só bate E é uma estratégia muito foda mesmo, cara Muito foda mesmo Ainda mais que é um mon Que é sumido, cara É o Meowstic É a Meowstic Porque é a Fêmea Então bora Vamos bora começar no caso, né Ó É... É... Eu acho que eu nunca vi um Meowstic Na verdade O único Meowstic que você vê É o... Prankster Screams, né A Fêmea era largada Esquecida no canto Já que Competitive não é... Nesse meta Nessa estratégia É a melhor das habilidades Mas no geral assim Não é das melhores Assim Anyway Está demorando para achar batalhas Eu vou pausar, né Então nos vemos na próxima batalha Achei o time aqui É Trick Room Certeza Véi Esse time vai ser Totalmente detonado Eu só tenho que tomar cuidado É Começar com a Tama E o Meowstic Quer dizer E o... Coisa, né É... Estaca Ih Ih, rapaz Ih, rapaz Nossa, pera, pera, pera Tem que tomar cuidado Qual dos dois? Qual dos dois? Basicamente eu vou dar o Raiden Power Fighting No... Estaca, ataca Vou Mega Evoluir E vou dar Porque ele não vai conseguir matar mesmo E eu vou dar a gente... Eu vou dar o... O Skill Swap no... Tyranitar, né Eu não acho que ele vai proteger o Tyranitar Ele é Mega, então de boa Porque se ele tentar dar Dragon Dance O Oxlide Ele vai... É, eu acho que ele não me mata Porque ele vai ficar intimidado, véi Olha essa... Olha que foda Olha, primeira partida Primeira partida Olha essa estratégia Mano, é muito foda Olha meus boosts Raiden Power Fighting Tchau, estaca Ih, é, é, é... E curtir o botão Por causa do Double Intimidate Mano, essa estratégia é foda Mano Vai por mim Essa estratégia é foda mesmo O cara foi... Mano, é a batalha mais rápida Porque eu não tinha o que fazer Eu dava o sweep Assim E eu tinha o Mega Manetic O Mega Manetic Ele tava, tipo Detonava o time dele Outro speedava E matava tudo Então o cara já deu o forfeit Porque eu não tinha o que fazer, cara Tipo, as partidas são muito Senex Né Tanto que eu acabei de cortar E já vou ter que cortar de novo Cortar não No caso, pausar, né Porque basicamente a ideia É você Mega Evolui E dá GG no primeiro Mano, você vence as partidas No primeiro turno No mínimo no segundo Porque você não precisa Às vezes Sempre proteger com a Mialtik Né Então é foda E contra o time lento, cara História de Power Bate que nem um cavalo, velho Porque é 120 Stab Mais 4 Né E realmente Bate muito forte Contra tudo E como tem Double Team Date É Como o É, exato Como tem a estratégia do Double Team Date Atacantes físicos não batem Nada Absolutamente Nada Então basicamente essa é a ideia Opa Consegui falar até achar um game E nós estamos enfrentando Hale Uh-la-la Bem É A minha skin começa com o Vanilux E o Mega Não Os sweepers deles são São Espé São Físicos, no caso Começou com o Lely Com o Vanilux Snow Warning Bem, eu vou dar Protect E eu vou Mega Evoluir E dar Skill Swap No Glally Né Eu não acho que a Vanilux seja uma ameaça tão grande Visto que eu acho que ele vai dar Blizz Provavelmente o Mega Manetra que vai morrer aqui Mas basicamente eu só quero dar o Boost Pra Tama Hum Puta merda Explosion Holy Shit Estratégia Fail Não, matou Justo, justo, justo Justo, justo, justo Deu Fail Mas tamo aí, né Genesect Isso é Scarf Bem, eu vou tentar dar isso Se eu não conseguir o Tama inútil mesmo Então eu vou dar Skill Swap No Não, acho melhor eu matar Cara, eu tenho que pensar aqui Peraí, peraí O Glally tá intimidado Eu vou dar Flamethrower no Genesect Skill Swap No Genesect Extreme Speed Low Low Flamethrower no Genesect Matou Pelo menos pra isso serviu, né Bem, eu posso entrar com a etapa Lally Aqui agora Acho que tá de boa Eu posso spamar No mínimo um Psych Que eu spamo Né Psych Surge Man, eu vou spamar Psych Que eu não tenho Eu não tenho mais meus Boasts Eu vou dar o Psych 11 no 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 Curem Eu não ligo muito Ah, ele foi pro P-Arctic É Iron Head Uh, mas não matou Nice Nice, 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 nice Exato Aí Ah, eu nem precisei da Tama A Tama tá fazendo um bom trabalho Ainda mais no Hale Uh, lalá Bem, eu vou Eu consigo ir pro Deoxys, né Tá no Psych Terrain Imunia Priorities Pá, né Eu consigo dar Psycho... Como o problema... Eu vou dar Psycho Boost no... Vou dar Psycho Boost no Glelly E como a minha defesa física já é uma merda mesmo Eu vou dar Super Power no B-Arctic Eu não vou precisar de ataque, pra ser exato Psycho Boost Psycho Boost Boost, 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 Boost Ele não pode dar Priority mesmo? Double Edge? Ah, por causa do Slash Rush, é justo Mas eu sou Sash Ou não Eu só fui mais rápido mesmo Nossa, o Deoxy... Nossa, o B-Arctic é lento Eu tô com a porra, hein Puta que pariu Uh, bem Eu consigo entrar com... Não, Prozer... Prozer Pine Pode par Tá na hora do Psycho Boost Psycho Boost E como eu sou... Eu mato o Glelly Então basicamente O que eu posso fazer aqui Ele não pode dar Priority Eu vou dar esse... Eu vou dar... Psycho Boost no Dragonite E... Não, pera, pera, pera Psycho Boost no Glelly E Psycho Boost no Dragonite Ok, exato Ele deu Protect Mas ele sai com o Boost Stab Ok, é injusto Mais dois Psycho Boost Ele vai ter que escolher quem vai atacar mesmo Ele deu Dragon Dance Ok, Psycho Boost Ele ainda tá ativo Psycho Boost no Dragonite E caso ele mate o meu Albert Eu tenho do Psycho Boost no... É, acabou a partida Porque eu matei o Glelly E ele mata o meu Albert Porque o Mon... Ele é Explosion E se matou... Eu venci porque eu tinha um Naganadel no fundo Nice, nice, nice O que eu mais gostei dessa partida É o Minho... A estratégia falhando E o Mioshki sendo útil Mesmo assim, cara Eu gostei muito Cara, o Mioshki... Mano, que Mon maravilhoso Que você... Mano, é foda Tipo, quando você pega o Mon Assim, das cinzas Do... Das sombras Do esquecimento Tá, ligado? Pra fazer ele funcionar Ainda mais numa estratégia Assim, tão foda Cara Tão foda É, porque ela é muito 50-50 Ou ela vai dar muito certo Ou ela vai dar errado Ou você vai ganhar turno 1 Ou você vai ter uma partida longa Então, tipo, é foda Mano, é foda É por isso ter Wind na Ganadel Porque às vezes eu consigo Garantir alguma coisa Garantir eu ter Wind E pá Aí eu suí Foi assim, pá Tá ligado? É, vai ser Eu gostei Eu gostei Eu gostei dessa estratégia Não vale ele ter falhado Porque eu consegui mostrar a ideia Do Albert Da Tapulele Né? Do Serpere Eu consigo Booster Né? Tapulele com um bulk excelente Sobreviver na Iron Head De Kyurem E temos mais um time Que é Detonado Tá ligado? Tipo Leva É, eu começava sempre com o Tama E o Miao Tipo, né? Pra ganhar Tipo, GG Vou carona Beleza Eu vou dar História do Power E eu vou Mega Evoluir E dar Skill Swap Com Ouro e Coro Né? Pois é assim Eu pego o Dancer Exato Eu pego o Dancer Eu acho que a ideia é essa Exato Eu pego o Dancer Do Intimidate E eu mato o Ouro e Coro Ele vai simplesmente ser atupado A toa, tá ligado? Porque ele vai ter que escolher um alvo Na verdade era pra eu ter atacado Não, porque ela é Ghost Então ela mataria o meu Tama Exato Olha essa estratégia aqui Foda LSS Come on Eu sou É Fury Dancer Mas eu acho que por causa do meu Dancer Né? Exato Nossa Ah, que foda Olha Mano Mano Nossa Ainda tem um Boost Caralho Ainda tem um Dancer Mano Ainda tem um Dancer Mano Skill Swap É muito Véi Eu não sei Eu tô muito feliz Scraft Ainda pegou Competitive E a Didi Só vai gostar Se eu já ataque mais um Dispire Ride the Power Fighter Óbvio Mano Óbvio que o Ride the Power Fighter Mano Esse Core é Broken Mano Me out Que Broken Realmente Me out Não é a toa que me out É Broken Mano O Skill Swap No Dancer Foi genial Porque ele ia atacar Com Fury Dance E eu ia Reproduzir Porque se eu desse Skill Swap Na Volcarona Eu ia pegar o Swarm Não ia me adiantar de nada Skill Swap Realmente é útil Cara Skill Swap É foda Mano Olha Três partidas Quatorze minutos É a lindeza Desse Hyper Offense Hyper Offense Fudido Cara Só o Naganadel Não fez participação Mas o Naganadel É filler Eu testei o Dark Ray Testei a Ferromosa No slot dele E eu no final Fui com o Naganadel Mesmo Primeiro que a tipagem É muito boa E segundo que tem Acesso a Tem Wind Então realmente É um mon bem interessante Em doubles O que é foda É o Beast Booth Contraary Cara Beast Booth Contraary Dá muito errado Às vezes Porque aí Eu vou Dola Dracomite Mais dois Mais dois Mais dois Mais um time Mais um time Bem Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar diferente Começar com o Basilisk E o E o Acho que o E o Deoxys Pois O que eu quero fazer Eu quero dar O Teo Wind É Hyperior Taerentrum Pra mim Pra mim não tem problema Eu dou Eu dou Teo Wind E eu dou Eu acho que eu vou dar Psycho Boost No Tyrantrum Pois ele vai dar Rockhead E Reckless Eu conheço Essa estratégia Ambos são Sessions Então Eu só quero Eu só sei que eu quero É Exato Tchau Eu te falo Tem o Beast Boost Tem o Wind Head Smash Vai pegar Vai pegar o Record Porque perdeu o Head Smash Exato Tyrant No Problem Eu consigo dar um É Porque todos os golpes São resistidos Então eu vou dar Psycho Boost No Hyperior E Super Power No Tyrantrum Ou melhor Não O ataque do Nagana É uma bosta Psycho Boost No Hyperior E Super Power No Tyrantrum É É Exato Super Power Eu sou um Deoxys Obviamente Deoxys é muito foda Hyper Office E é dia de Mano 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 Cara É Firepoint É Mas eu tava No Tyrantrum Basicamente Eu entrava Com alguém Com minha custa Tá ligado É o time mais Foda Que eu já fiz Mano Acho que Em um ano e meio De canal Esse foi o time mais Foda Que eu já joguei Cara Tipo Sem sombra de dúvidas Isso porque Eu montei mesmo Cara Eu montei Tudo de boa Direitinho Tudo bem Que eu peguei Esse core Tapulela E Deoxys Serpejo É um bom Naturalmente bom Deoxys Deoxys e Tapulela É um core Que tá sendo Spamado Muito ultimamente E eu decidi Pegar ele Com combinação Porque caso O Manetic Morra E eu fique Tipo Mais Quatro Com Mais um De speed Eu consigo Entrar Tapulela E boostar O Story Power Então achei Que É basicamente Um monocyc Tá ligado Tipo Tapulela Mioshk E Deoxys Três cycles Um elétrico Poison dragon Variedade V A R I E D A D Variedade Aí E nós temos Prankster Pelo fazer Prankster Eu tenho que pensar Eu vou começar Com a M E com o Serpere Porque eu não Eu tô Eu não quero ir dando Em core Exato Eu começo Em Cicote P2 Sair Que eu sujo Eu vou dar O Saterade Psych No Porygon Não Eu não tenho necessidade Eu vou dar Saterade Psych Na Um Sicote E Lifstorm No Porygon Porque Se ele Ah mas Se o Porygon Se cê tá Fodeu né Eu vou dar Saterade Psych E eu vou dar Lifstorm Na 1 Sicote Porque Ah velho Ok Ele deu Cotton Guard É mais rápido Porque é Prankster Mas eu acho que mais um Saterade Psych Mata Não deve ser problema Ainda mais que deve ser Estratégia de Baton Pass Né Então Vamos em move De matar pro Lely No Psy Exato Exato Sem atenção Senhora Psy Cup E essas putaria Não funcionou Speed Boost Né Porém Eu vou dar Lifstorm No 1 Scott Pra aumentar Meu Space Attack E como meu Space Attack Já tá aumentado Eu vou dar No Blazic Blazic Não pode matar Os dois Anyway Tá ligado Então pra mim Não tem problema E eu tenho Double Eu tenho Double Intimidate Então eu não Eu não minto Eu não tenho medo Na verdade Pra S0 Eu vou Eu vou Dar Double Attack No Blazic Ele é meu Maior problema O Escote O maior problema O Escote Ela for Baton Pass Porém Ela não Boostando Pro lado Special Não tem problema Não tem problema Mesmo Então Apesar de que Pera Pera Eu tenho Double Intimidate Eu me seto No Cabal Então eu vou Dar Psych Com o Blazic E Psych Com o O Escote Ainda mais Exato Ainda mais Que ele O Fire Punch Poison Jab Não vai Mancar Nada Né Life Orb Poison Jab O Escote Critico Não importou Pau Bem Acho que eu vou Pô Na Ganadel E eu seto O Tailwind Né Eu pego Beast Boost Tailwind Mano O Tabulele Beast Boost Nice Nice Eu vou dar Protect Tenho Wind Eu sou Sesh Eu aguento Qualquer porrada Do Greninja Ainda mais Que ele deu Protect Prontinha Né Exato Ele deu Do pro Protect Nice 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 Exato Pois agora Eu posso dar Psych Que no Greninja Pois ele tá Tipo normal Eu vou dar Sledge Bomb Stab Né No Ah vai ficar Essa putaria Ah come on Não é de brincadeira Que ele vai ficar Nessa merda Bem Pra mim Beleza Posso continuar Clicando Psych Slade Bomb Com Uma Um Beast Boost Eu vou arrancar Ainda mais Se ele não me atacar O Sesh Vai ser mantido Tipo Any way Tá ligado Eu tenho uma ideia Vovó Não Vovó Albert Não Eu não posso deixar Um dos dois Da Substitute Então eu vou continuar Né Mora Nature Power Prankster Nossa que bosta Sledge Bomb Vou pegar Um Beast Ice Punch Ih rapaz Success Sinto muito Ele live Não deu Não deu Não deu Né Saiba como é Bem Eu vou focar Muito hard Na Celestilla Não Nossa Eu dei Protein Não Pera 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 Beach Wave Não Não tem Não tem necessidade Tá ligado Blutterbolt Sledge Bomb Exato É Stab Na Ganadel É Puta Beast Boost Fini Eu não parei Pra Calm Mind Beast Boost É Calm Hum Hum Nice Combination Mano Você quer saber Eu tô com medo Dessa Celestilla Ah mas Eu tenho Deoxys Mais Manétrico Então Da Celestilla De Bomb Na Fini Exato Mata Critico Não deve ter importado Celestilla De Bomb Stab Do Basilisk E The Bolt Nice Nutri Power Bom braço Ok Mano Olha Essa Celestilla Mano Imortal A bicha É E aí É Basicamente Porque o Deoxys Reset O Psych Terrain Nice 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 Gostei Mesmo O Como é O Naganadel Agora Brilhou Eu basicamente Peguei minha meta O Naganadel Brilhar Mano Eu tô sentindo Que eu tô vencendo Demais Vai vir alguém Ele vai me estrupiar Vou levar 6 Algo tá me dizendo Isso Quando o negócio Tá indo bem demais Algo tem que tá Errado É foda Se algo tá indo Bem demais É porque algo Vai dar errado Brincadeira É porque o time Realmente tá foda O nego não se prepara Ainda mais Porque Tipo No Metagame Do mês Essa coisa De Leather Não é tão Expandida Então Tipo Não adianta Cê tá 1.400 Vai pegar Ninguém Galando Do Leather Então Tipo A Leather É bem Pequena Então Por isso Que eu nem Ladeiro Metagame Do mês Basicamente Eu só jogo Mesmo E a minha Leather É consequência Do que Eu Joguei Testei Os times E quanto Eles Seram Certo No caso Do Metagame Do mês Last years O Metagame Do mês E mano Eu vou sentir Saudades Do Parting Desencrime Melhor Metagame Ever De 2017 Sem sombra De dúvida Melhor Um dos melhores Metagames Ainda mais Porque Provavelmente O título Desse time Ah Esse cara De novo Ainda mais Porque Provavelmente O título Desse vídeo É bem Clickbait Eu vou começar De novo Mesmo Core Ou não É Eu vou começar O mesmo Core Eu não vou Cometer O mesmo Erro Né Glally Vanilux Beleza Eu vou dar História Do Power No Glally Mega Evoluir E dar Skill Swap No Vanilux Né Intimidante Glally Não é tão Problema Assim Então Ele vai Mega Evoluir Vai pegar O refugio Exato Mano Ele tá fazendo Sério Mesmo Ah Ele é Scarf Fuck 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 Anyway Eu acho Eu sei o que eu vou fazer O da Flamethroner E eu vou Tentar Vou Tentar O Skill Swap No Kyurin Ele é Scarf Explosion Justo E eu vou Tentar O Skill Swap No Kyurin Eu acho Se não me engano Que o Kyurin É Scarf Né Mano Ah Ele matou Ele matou Certo Ele matou Certo Pelo menos Eu tiro o TeraVolt Pelo menos Eu tiro o TeraVolt Ok Como é que eu ganho Esse jogo Acho que eu já sei Já sei Como é que eu ganho Esse jogo Na galera Deu Psych Surge Eu tô Tewind E dou Psych Eu posso dar Hit Não Vou dar o Psych No Glow Exato Ele vai atacar O meu Baselisk Porque Mas ele é Sesh Anyway Tá ligado Beast Boost Double Edge Eu aguento Porque eu sou uma Fodendo Tapulele Tapulele Lelele Se eu te pegar Você Ih É no Space Attack Ah mas eu tô mais rápido O justo Achei justo Acho que agora Eu consigo entrar Com Deoxy E simplesmente Com o meu time dele Com Farofa Eu tenho Eu tenho Quatro Tenho três turnos De Tewind Um buraco Será aberto Isso eu tenho certeza Por que ainda mais Que eu tô no Psych Terrain Eu não posso Tomar Eu não posso Apesar de que Eu não queria Quebrar o Sesh Não Dejamente Eu não vou Entrar com Deoxys Ele não tem Entradas Então Genesect Pressure Pressure Intimidate Intimidate Download Download Bem Eu vou dar um Acho que é Do mais um Despecial Eu vou dar o Psycho Boost Eu tenho que pensar bem Sobre essa play Porque eu preciso Eu vou dar Já sei Eu vou dar o Psycho Boost No No Kyurem E eu saio com um Z Não Pera 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 Psycho Boost No Kyurem E o Shattered Psycho Aqui no Genesect 200 Ok 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 Pra mim de boa Psycho Boost Nice 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 Pois é E agora eu mato Porque eu sou um Fodenos Não Não mato Ok Explosion Justo Sesh Puta Eu perdi E todo mundo Morreu E acabou Todo mundo Morreu E acabou Nossa Eu não falei pra vocês Eu gostei Gostei da estratégia Como o cara jogou melhor Na segunda Eu não falei pra vocês Tava tudo muito certo Tava tudo dando muito certo Ok Eu gostei do Kyurem físico Gostei 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 Nice Nem toda a estratégia Invencível Aquele 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 Scarf Explosion Eu esqueci Então bora pra mais uma Eu esqueci que era Scarf Refrigerate Explosion Tipo Caralho Maneiro 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 Como são 28 minutos Eu vou pausar Até a gente achar uma batalha Pois Eu não quero que fique demorando Um Achei uma partida aqui Com Mega Bedrill Que é extremamente anúnio Mas se eu fizer os esquemas certo Eu basicamente Sweepo ele Persian De boa De boa De boa De boa De boa De boa Vou dar Hidden Power Fighting No Alula Não Vou fazer o seguinte Vou dar Double Protect Mega Vully Porque eu não quero Que ele dê Fake Out Em ninguém Tipo um Fake Out Inesperado Assim Sabe Então vou dar Protect Double Protect Ele vai dar Calm Mind Ok Ok Original Hum Não Essa não é a Play Intimidade Qual que é É o Eu vou dar Hidden Power Fighting No Persian Skill Swap No Persian Pois Eu quero o 4K Competitive Mais exato Mais um E mesmo se o Mianchi Morreu Ainda vou ter uma Netric Basicamente eu fiz isso Por causa Eu dou uma Netric Então né Acho que uma Escola deve matar A Lola Persian Não é Tombook É Por pouquinho Pouquinho assim Simbiosas Eu não sabia Que as simbiosas faziam Ele aí deu Calm Mind Se ele der o Urinal Ok No Problem Agora eu consigo dar Poder estourado Na Forge E ter Bolt No Persian Basicamente é isso E Alto Speed Mega Vully Né Todos Basicamente Eu vou disputar todo mundo Com esse som do Ninja Asker Depois do Protect Mas é Exato De Bolt no Persian É Já vai dar Hyper Voice Ok Deu um pouquinho De dano Eu tô quase trocando a Laura Pelo Tapulele Tô sentindo que o Kri Ninja Vai ter Priority Mas eu acho que não tem problema Ou eu preciso só da Tama Ou da Lauri Basicamente a ideia é essa Bem História de Power Na Forges E Thunderbolt Do Greninja Exato Matei O importante era isso The Bolt Out Ele é Sesh Ok Sesh Dark Pulse Eu não vi direito Ok Na Tama Justo 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 Mas uma Nétric Continua Cara Qual que é Acho que é a Speed Vou pro Naganadel Ele foi pro Drill Obviamente Eu vou dar Tailwind E Mano Quebradaça Estratégia Eu espero que ele não Será que é Não Acho que o Mega Manetic Tem mais 3 Ele vai focar no Mega Manetic Não acho que ele vai focar Exato Acho que Nossa Ele deu Protect Para mim De boa Mega Bedrill Bedrill normal Oi Oi Que que eu perdi Que que eu perdi Eu vou dar Flamethroner Tá ligado Flamethroner Não Pera Pera Eu não preciso Hitwave E Double Hitwave Porque eu tô mais 3 Mesmo Obviamente Vai anotar Agora Agora ele Mega Evoluiu Exato Pegou meu Meu Beast Meu Boost Meu Manetic Beast Boost Mega Manetic Beast Boost Beast Bosta Muito foda Cara Me perdoei Pela situação Mas Realmente foi muito foda Hitwave Hitwave Mega Manetic É Hitwave Olha esse Manetic Mano O Miaojki Brilhou Naga Anadel Brilhou Serpério Brilhou Albert Brilhou Atapulele Brilhou Que satisfação Aspira Eu tô no Daywind Tô mais 2 Pra ser sincero Eu vou dar Slade Bomb E Flamethroner Pois eu não quero errar Hitwave Né Basicamente É essa a ideia Não Eu não preciso Mano Eu tenho uma Fodão Atapulele Mais Deoxys No fundo Eu confio No Manetic Não vai errar Esse Hitwave Mané Nem o Basileisk Também O Basileisk É forte Ele é bem forte Né Ai Manetic Beast Boost Nenhum meta Muito foda Mais 3 E com Beast Boost E é Didi Mano Mano Um dos vídeos Mais fodas Que eu já fiz Cara Na moral Na moral Cara Eu espero que vocês tenham gostado Dessa live Incrível Cara Me diverti muito Fazendo Se você gostou Desse Gostei Ajuda demais Quando a crescer Em mente Determinação Comente Alguma coisa Aqui embaixo Sempre que eu posso Procure ler E responder Todos os comentários De vocês Tá Cara Tendo-se motivado A comentar O que quiserem Se é seu primeiro vídeo Que você está vendo Por hoje Para acessar o canal Tem muito conteúdo De Pokémon Competitivo Do Legault Para vocês E caso você interesse Se inscreva Nesse botão Se inscrever Ok Cara Eu vou ficando por aqui E fiquem ligados Aqui No Sledge Bom Bair Tenha um ótimo dia Tchau